Bom dia irmãos, que Deus continue nos abençoando, eu vou ler aqui uma mensagem que o irmão Alessandro me indicou, escutando sua voz, onde o irmão Branda nos mostra como devemos ser, como um cristão deve ser, ele diz assim aqui ó, essas sociedades, tratam de imoralizar as pessoas, porém Deus as justifica, por meio de Jesus Cristo, seu filho, eles tem para você uma filosofia moral, porém Deus oferece o novo nascimento, escute sua voz quieta, cada um de vocês, cada um de vocês que se dizem ser cristãos, guardem o silêncio na sua presença, não deixe que seu trabalho estorve, não deixe que nada lhe estorve, não deixe que ninguém saiba o que você está fazendo, Unicamente venha adiante dele, vá ao deserto e o busque, entre em sua câmera secreta e feche a sua porta, Aproveite o tempo quando os meninos vão à escola, então ajoelhe-se, ouvirá toda a classe de vozes, porém, fique ali, até que todas essas vozes se desvaneçam, então começará a se esforçar, você será mudado, será diferente, como sucedeu com Samuel, além do mais, ele fará uma obra através de você, se se render, isso fará de você o cristão que deve ser, parece tão fácil a gente falando isso, mas é tão difícil praticar, às vezes a gente pensa, não, comigo é mais difícil, eu passo por isso, eu tenho isso na minha vida, não é fácil assim, mas logo no parágrafo seguinte, eu estava vendo aqui, ele diz assim, você pode ser um sapateiro, um agricultor, um pecador, um bêbado, o que for, não importa quem você é, a voz de Deus ainda está pronta para falar com você, vamos orar então, Senhor Deus, obrigado Senhor, por mais esse dia Pai, por mais uma porção desse ar que estamos respirando, obrigado Senhor, por cada batida Senhor, em nosso coração, elas não tem sentido Pai, se não for para viver Senhor, essa palavra Senhor, Pai amado, obrigado Senhor, por estar aqui Senhor, com os meus irmãos Pai, te adorando Senhor, nós estamos aqui Senhor, apenas para te louvar e te bendizer Pai, Senhor, nós queremos agora, entregar total atenção a Ti Pai, esquecer tudo Pai, esquecer tudo Pai, tudo que está lá fora, tudo que faremos depois Senhor, queremos centralizar Pai, esse objetivo, de nos abastecer com Teu Espírito Pai, nós somos necessitados a cada vez mais Pai, ó Senhor, te pedimos que dirija esse culto Senhor, os louvores Pai, a palavra Senhor, toque em nosso coração Pai, nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos Senhor Jesus, e que quando fim dar esse dia Pai, que nós possamos dormir Senhor, com aquele desejo Senhor, que o Senhor volte, e nos resgate Pai, dessa terra, que nós possamos dormir Senhor, esperando a sua vinda Pai, e que logo nós não, nós possamos ser arrebatados Pai, e possamos estar juntos ali Senhor, entoando naquele coral Senhor, te louvando Pai, com milhares e milhares de vozes Senhor Jesus, Pai somos tão pequenos Senhor, mas o Senhor é tão grande, a Tua graça nos cobre Pai, se faça presente Senhor, mais uma vez Senhor, esteja conosco Pai, em cada louvor Senhor, em cada palavra Senhor, em cada oração, nós queremos sentir esse fogo Pai, quem manda dentro de nós Senhor, é que te pedimos Senhor, o nome santo e poderoso, do nosso Salvador Jesus Cristo Pai, amém Senhor, amém. Amém.